Dizem que estão um pouco se lixando pra eles, que os moats não ligam pra galera Ah, ele tá bem, tá bem, ele não é, ele tá bravo Depois ele continua com o Vick Muito decepcionado com eles quando ele descer As únicas, mais alegais são as pessoas deles, eles são muito gentis Mais decepcionados com os adenivos do com o Roat Essa foi a minha opinião sobre esse vídeo Aí eu vim